Olá pessoal, hoje é 1º de dezembro de 2018, eu gosto de registrar a data, porque o tempo voa, né? Eu estou aqui com a Dona Eulália, tudo bom Dona Eulália? Tudo bom! Dona Eulália é moradora aqui... A sua visita que a gente vai mostrar aqui a nossa futura praça, né? Pois é, Dona Eulália é moradora aqui do Parque Manibura, que é água fria, né Dona Eulália? É, é água fria. Água fria, né? Mas o endereço é Parque Manibura. Pois é, eu já andei aqui, há 3 anos eu vim por aqui e eu fiz um vídeo aqui com a Dona Eulália sobre essa praça que nós vamos mostrar já já. E há 3 anos andou até um vereador aqui, não foi, Dona Eulália? Vereador? Não, não digo o nome não. Vereador andou aqui, fez... Vereador de Fortaleza, pronto. De Fortaleza, veio aqui, olhou a praça. Fez até uma calçada ali. Fez uma calçada aqui, mas faz 5 anos que ele fez essa calçada, não fiz em minha casa. 5 anos. Agora ele arranjou uns carros, umas empilhadeiras, vamos dar aquela bicha? É, aquela escavadeira, né? Escavadeira, limpou a metade da praça, tirou muita calçada de lixo, que já estava uma rampa muito grande, no pé desse muro aí, tinha uma rampa muito grande. Limpou aqui a metade da praça, até agradeci. Foi agora em 10 anos, antes das eleições. E agora nós vamos mostrar aqui a praça, tá aqui. Que ele vai mostrar a praça, que ele limpou aqui. Tá aqui a praça. É. Aqui é a futura praça, né? Porque eu não tô afeita, afeita não. Eu queria que o senhor prefeito... Isso. ...se empenhasse e mandar fazer esta praça. Aqui é a rua João Regina. É a esquina com qual rua aqui? A rua João Regina aqui. É a rua João Regina e essa aqui? Essa que passa aqui é a rua. Essa é. Eu me esqueci. Olha a esquina lá, a esquina tem. Na esquina. Vale dizendo aí, rua João Regina ou... Próximo do Dia Sul, né? Não, acho que tá a placa. Tá a placa. Bora olhar ali. Bora olhar. Eu me esqueci agora o nome dessa rua. Lorival Correapinho. Lorival Correapinho. Lorival Correapinho. É, João Regina com Lorival Correapinho, na esquina da praça. Na outra esquina tem um grande buffet. Tem dois buffet do outro lado. Um restaurante, uma praça no meio de uma cidade muito importante aqui. Parque Manibura, onde a gente mora. Só tem muita sociedade, tem muito comércio. Eu fico imaginando o que o pessoal paga de IPTU aqui. Pois é. O IPTU aqui é caríssimo, porque tem buffets. São buffets. Buffets. Restaurantes. Tem igreja também, comércio. Tem a igrejinha lá atrás. Aqui nós estamos a poucos metros do Via Sul. É isso? É, 100 metros do Via Sul. Hum, hum. É, Via Sul. É, Via Sul. Eu jumbo ali também. O pão de açúcar, né? O pão de açúcar. O pão de açúcar, né? O pão de açúcar, né? O pão de açúcar, que é bem médio. É, bem que não. Dois bacanas do Via Sul. Pão de açúcar, extra. Tem outro mais à frente lá. Muito bom, o pão de açúcar, ali. Vamos abrir agora. É o... Aham. E a praça é só isso? A praça. Só mato. Cresce, cresce. Mata gal, danada. Eu sempre mando podar. Todo dia aqui frente é a minha casa. Mas quando cresce demais, eu deixo aí. Pois é. Então, vocês estão vendo aí. Tem aqui uma senhora que não quer aparecer e nem vai. Mas ela estava me falando que tendo botar lixo também aqui, né, senhora? Mas pegar só um pouquinho para pegar a sua voz. Como é? Tendo botar lixo, né? Eles vêm aqui aí com a carroça cheia de lixo, talba, restos de construção. Animal morto também tem. Animal morto para colocar aqui em frente. Aí eu fico brigando com eles para não voltar. Eu, às vezes, a gente até ameaçada por eles carros. É mesmo, né? Porque eles vêm colocar lixo aqui. Aham. Eu queria que o senhor prefeito Roberto Claudio agilizasse para poder fazer essa praça. Porque aqui não dá certo ficar essa praça aí, esse mata gal aí, não? Porque além de botar lixo, aí eles podem se esconder também os marginal aqui dentro desse mata gal. Beleza. Para assaltar as comunidades que moram aqui, os pessoal que moram aqui nas casas. Me diga uma coisa. E a que dia eleição, eles vêm pedir voto aqui? Passam muitas pessoas pedindo voto, né? É. Só que a gente já conhece essas manhas dessas eleições aí. Que só aparece gente nessa época aí, depois só. Pois é. Então tá aí. Eu vou agradecer aqui a senhora aqui, as vizinhas aqui, ao pessoal aqui. O pessoal tá arrumadinho, porque faz dois meses que tiraram o lixo. Pois é. Tiraram o lixo aqui. Então é só mato. Só mato aqui no Parque Manibura, aqui na Rua João Regino. Eu estive aqui há três anos. E eu espero voltar aqui há três anos e encontrar a praça feita. Ok, prefeito? Então, vambora curtir e compartilhar. Obrigado.